Música Voltamos com a última parte do Gazeta e Manchete de hoje e vamos ver como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Música Segundo o CIPAM, amanhã o tempo não muda no Acre. A previsão para todo o estado é de mais um dia de sol entre muitas nuvens com o céu variando de parcialmente nublado a nublado. Ocorre pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a parte da tarde e a noite. Em Acrelândia a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 31. Em Cruzeiro do Sul mínima 25, máxima 31. Em Feijó mínima 24, máxima 30. Em Rodrigues Alves a temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 31 graus. A 12ª edição do Nauas Combat agitou o Cruzeiro do Sul neste final de semana com MMA de alto nível. Daiana Maia acompanhou tudo, veja. Realizado na noite deste sábado, no ginásio Jader Machado, o evento contou com boas lutas em seu card, marcado por vitórias e por nocautes e até empate técnico. Os combates de MMA e boxe se deram entre quatro categorias. Peso leve, 70 quilos. Peso pena, 65 quilos. Peso galo, 61 quilos. E meio pesado, 94 quilos. Em sua 12ª edição, o Nauas Combat em Cruzeiro do Sul mais uma vez reuniu centenas de pessoas, apreciadores de lutas que acompanham em peso o cartel de lutas sempre muito acirradas, marcadas por alta habilidade dos atletas. Quem ganhou mais uma vez a população, que veio prestigiar o evento, as lutas marciais, teve desde a luta de atleta iniciante até atleta experiente, que nem o Charlúcio, Marcos Silva, Vitor Romero. Estamos bastante satisfeitos com o evento e já estamos trabalhando para o próximo, que vai ser lá na Praça do Centro Cultural em setembro. Na primeira luta, peso meio pesado, 94 quilos, os estreantes, o Eidman Jason, de Cruzeiro do Sul, e Alex Cardoso, de Rio Branco, mostraram força e habilidade nos três rounds. Mas por 27 a 28, em decisão unânime dos juízes, o Eidman Jason levou a melhor. Eu cheguei no terceiro round cansado, mas os meus professores, tanto de jiu-jitsu, quanto de MMA e de boxe, me proporcionaram essa garra. Na segunda luta, peso galo, 61 quilos, uma revanche, entre Johnny Jason, de Cruzeiro do Sul, e Ivo Oliveira, de Tarawaká. No segundo round, Donny Jason dominou o adversário e venceu por nocaute técnico. Foi muito difícil aí no começo. Nós que trabalhamos, não temos tempo para treinar direito, mas mesmo assim deu o meu melhor. Com a campanha do meu professorzinho, foi o Rodrigo. Eu consegui fazer o que eles me ensinaram e deu tudo certo. A terceira luta entre os pesos super leve, Antônio do Remanso e Diamante Negro, ambos de Cruzeiro do Sul, terminou já no primeiro round. Diamante Negro, com a guarda baixa, foi nocauteado após uma sequência de socos e desabou, consagrando Antônio do Remanso vencedor. Na quarta luta, também teve revanche, mas no peso pena, categoria 65 quilos, Marcelo Silva, de Tarawaká, versus o Elton Júnior, de Cruzeiro do Sul. Com um cartel de duas vitórias e uma derrota, o cruzeirense entrou no octógono, confiante que venceria o adversário. Mas o resultado foi outro. Marcelo aplicou uma gravata técnica e finalizou o Elton Júnior. Dão para mim uma felicidade enorme poder representar. Um garoto de 19 anos, que é meio difícil. O garoto tinha 30 anos, mesmo assim, não me intimidei. Uma das lutas mais esperadas da noite envolveu competidores de alta habilidade. Rodrigo Jason, com um cartel de três derrotas e quatro vitórias. E Vitor Romero, que possui um cartel de sete vitórias e apenas duas derrotas. Uma luta bastante acirrada, que encerrou com um empate técnico entre os dois competidores. Eu vim para dar show, os árbitros deram esse resultado, eu respeito a lição dos resultados. Fiz meu melhor, agradeço a Deus, agradeço ao Rodrigo. Eu adoro esse povo de Correia do Sul. Fiz uma exibição aqui boa, graças a Deus, saiu tudo bem, ninguém saiu machucado. Estou feliz. São árbitros muito competentes. Se eles decidiram o empate, eu aceito. Porque nem eu e nem o Vitor, a gente não subiu ali para fazer o empate, subiu para vencer. A luta principal do evento foi a disputa do rondoniense, campeão interino da categoria peso-pena, Charlúcio Brasil, e o cruzerense Marcos Silva, ex-campeão peso meio-médio, dono de quatro vitórias e apenas duas derrotas. O duelo foi agitado, marcado por golpes fortes e precisos na trocação. No primeiro round, o cruzerense já tomou controle da luta e aplicou uma sequência de golpes, incluindo joelhadas e várias cotoveladas, abrindo o supercílio do rondoniense, além de ferimentos na região da cabeça. O combate nem chegou no segundo round. Durante o intervalo do primeiro, a equipe médica avaliou os ferimentos de Charlúcio, determinando ao árbitro interromper o confronto, declarando nocaute por interrupção médica. Eu vim bem, vim confiante, mas abriu, os médicos acharam por melhor não continuar, eu queria, mas eles disseram que não, triste porque eu queria ter continuado, mas é isso aí. Essa é a primeira experiência que eu tive nessa categoria de 70 quilos, então, assim, eu recuperei muito bem meu peso, eu acho que eu me adapto sim a essa categoria, é uma nova meta, entendeu? É uma nova etapa agora, e com certeza sim, continuarei lutando nessa categoria, estou me sentindo muito bem, me recuperei muito bem também, apesar do sofrimento que foi para perder 13 quilos, mas a minha recuperação foi melhor ainda, entendeu? Para mim o maior sofrimento foi o peso, então, eu acho que eu vou dar trabalho nessa categoria, entendeu? Bem, por hoje é só, outras notícias você pode conferir no site agazeta.net, que é o site oficial da TV Gazeta, tá bom? Fique agora com os últimos capítulos da novela Terra Prometida, e na sequência não esqueça de acompanhar as emoções de Jezabel. Então, todos uma ótima noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho